Noite de festa para o pugilismo potiguar, o palácio dos esportes recebeu um bom público para mais um grande desafio, a Denúbio Melo e Falcão. A série de lutas começou com as preliminares, na primeira o norte-ugandense Julierme pegou o paraibano Carlinhos no low-knick, modalidade do kickboxing, vitória de Julierme no terceiro assalto por nocaute, na segunda luta, Neto do Rio Grande do Norte contra Jorge de Pernambuco em estilo full contact, outra vitória potiguar, 3 a 0 para Metinho que bateu e venceu. E chega a hora do principal tirateima, de um lado a Denúbio Melo, 27 anos, 1 metro e 67, 62 quilos, 7 anos de full contact, 3 lutas de boxe, 3 vitórias, 1 por nocaute. Do outro lado, Falcão, 22 anos, 1 metro e 74, 71 quilos, 3 anos de full contact, 3 de boxe, 5 lutas, 4 vitórias por nocaute e 1 por pontos. Tudo pronto, só o gol, começa o desafio, serão 5 rounds de 3 minutos com 1 de descanso. Eles começam se avaliando, o técnico do Falcão pede um jab, vai para cima a Denúbio, a primeira pegada, olha o Falcão chegando, bate forte o Falcão, vai pegar um cruzado, se dá bem Falcão, a Denúbio, se complica, vai cair a Denúbio, bate forte, o Falcão parece que se deu bem nessa aí, e aí Cláudio? Ele usou uma técnica que não existe no boxe, o Falcão, o Adenúbio está querendo luta, ele não está querendo luta. O Falcão está usando muito o Apo, mas o Adenúbio está superando a técnica, e está batendo muito, ele não está sabendo... Acertou agora uma esquerda, derrubou o Falcão, Adenúbio derruba o Falcão, acertou uma esquerda forte, e derruba o Falcão, Adenúbio derruba o Adenúbio, vem o despedido, o Falcão está atordoado, vai ganhar a luta, está atordoado o Falcão, está atordoado, vai terminar, acabou! Uma vitória que consagra você! Estou feliz, meu irmão! Vamos começar a você! Meu irmão, vamos começar a você, vai ir! É nocaute! É nocaute! Vem sim, quem pintar para mim não é rubo! Natal! É uma luta que consagra você para sempre no boxe? Com certeza! Ele conversou demais! Quem cachorro que conversa muito no morde! Obrigado a todo mundo! A felicidade aqui é grande, a torcida, parabéns a Adenúbio, o Melo consegue uma grande vitória, é sua quarta vitória no boxe, a torcida faz a festa, a torcida vem aqui dar um tapinha nele, vem abraçar, vem tocar, uma vitória brilhante, Falcão perde, ele mesmo abraça, levanta a Adenúbio, que mostra força, parabéns a Adenúbio, é o grande campeão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí